O que é para onde tem que correr lá? Corre lá para o norte. 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 É, Fama. Eu pego um baú que vai ter na frente. É desse aqui ó, tá desse aqui. Caralho, olha o que eu conto aqui que o cara fez. É isso aí. Então fica logo Um Carinha falando chat Os caras pegam ajuda, mas... Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Ah, mano, cadê o meu cavalo? Sério. Você não tem a espada, né? Toma, peguei. Mas deixa eu pegar a baú que tem que tomar. Dá pra você quebrar a folha? Não, não. Não, não. 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 O botão é salário Ah não vou passar parco que eu vou estar caindo aqui Mas eu vou pegar essa bola aqui, deixa eu voltar E deixa eu voltar Ah, pera. Ah, tem uma botinha. Ah, tem uma botinha. Ah, tem uma botinha de comida, não, né? Cai. Hum, tá. 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 Sim. Hum, tá. E aí Andar pro sul Pra trás, atrás, atrás Vai do outro lado, vai lá Só a esquerda, esquerda, atrás Andar pro sul reto, vai Não sei E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.